Olha, no momento eu tosse o protocolo dessa ligação, mas não se preocupe, vamos te atender normalmente. Olá, você ligou para Claro. Ah, meu sistema está fora do ar e assim eu não consigo falar com você. Nem dá para te transferir para a central de atendimento também. Dica, entra no nosso site, lá tem várias informações. Claro.com.br Por causa disso, a nossa equipe técnica já está providenciando a normalização, que está prevista até as duas da tarde. Bem-vindo a Claro. Este atendimento é exclusivo para promoções e venda de pacotes e é 100% automático. Caro cliente, no momento estamos com um grande volume de ligações. Por favor...